A Ione é importada diretamente de Belo Horizonte, ah que beleza. BH, estou bem Ione, prazer em ter você aqui. Seja bem-vinda, Ione. Obrigada. Ione, você está fazendo uma curtíssima temporada aqui em São Paulo. Uma passagem, né? Ela está de passagem. Passagem. É, tudo mesmo. Me fala um pouco desse grupo Oficina Multimédia, o grupo tem uma história já. Sim, 35 anos, né? 35 anos, o que é uma raridade neste país, né? Há 35 anos já existia essa palavra multimédia? É, isso que é curioso, porque o grupo foi criado com essa perspectiva de várias áreas, integrar várias áreas, teatro, dança, música, artes plásticas, literatura. Então a primeira formação do grupo, ele foi criado por um compositor, o Ferreira, argentino, ligado mais à música erudita, que estava com essa perspectiva de integrar várias linguagens para uma linguagem cênica que resultava dessa integração das áreas. Dessa fusão, tal. Então ele criou esse grupo em 1977 dentro de um festival de inverno, que é promovido pela UFMG. E durante algum tempo ele trouxe esses trabalhos que resultavam sempre dessa junção de áreas, né? E eu dei continuidade a partir de 1983, ou seja, eu participei da criação e depois assumi. Agora o grupo se renova até pelas dificuldades de se manter um teatro. Hoje eu tenho me mantido na direção, mas o elenco tem algumas pessoas que já têm 10 anos comigo, mas outros que são... é um grupo jovem, às vezes muda, fica um período, e acaba que fica sendo um grupo de formação, porque a gente faz tudo, figurino, cenário, vídeo, produção, então é um grupo também de formação. Se envolve em todo o processo. Em todo o processo. E o que é maravilhoso, o teatro é maravilhoso por isso, de pôr a mão na massa e fazer nascer aquilo tudo, né? É, fazer um teatro bem artesanal mesmo, que a gente assinou um teatro. Isso resulta que a relação com o espetáculo é diferente, né? Totalmente, né? Você está envolvido em todos os momentos, todos os pontos do processo. Isso, a começada é dos processos, né? São longos, normalmente são longos, mas aí já é uma soma de dedicação, assim, diversificada, o que torna o grupo também mais unido, então é bem interessante. E aqui em São Paulo a gente está encerrando a nossa turnê, que é patrocinada pela Petrobras, a gente esteve em Rio de Janeiro, no Teatro Sérgio Porto, tivemos em BH, no Galpão do Cine Horto, e agora a gente está encerrando a temporada e talvez encerrando o espetáculo, porque... É possível que o espetáculo acabe aqui em São Paulo? É possível, porque a gente começa outro e a montagem é extremamente difícil, né? Você estava falando que são quatro dias só para montar. É, são quatro dias para montar. Exige um espaço enorme, mais ou menos uns 18 metros por 18, para ter uma adequação, porque acontece um labirinto, o cenário já é enorme, e aí fora do cenário desse labirinto, por onde o público entra, ainda tem a atuação dos atores. Então é quase um cenário duplo, o cenário do labirinto para o público e o cenário do lado de fora para os atores. Então, assim, realmente... Nada a ver com aquele teatro tradicional de palco e plateia. É, não tem. Nada a ver com isso. Você transita por dentro do espetáculo. É, para começar, dentro do labirinto não tem cadeiras, né? É um espetáculo curto, ele dura aproximadamente 50 minutos, mas o público transita, escolhe para onde ele vai. Escolhe para onde olhar. E a volta toda tem coisas acontecendo, né? Tem um momento que concentra uma cena espelhada, que ela acontece de um lado e de outro absolutamente igual. A gente duplica os minotauros, porque na realidade é um labirinto e dentro do labirinto tem um minotauro. Então, vamos ver, como é que entrou essa coisa? Nossa, muita informação. Vamos devagar, vamos devagar. É, muita informação. Como é que é essa coisa do labirinto, minotauro, com o Chekhov? Como é essa fusão tão surpreendente? É, porque a gente já tem uma tradição de fazer um teatro que não é verbal, vamos dizer, o texto não é a prioridade. É uma linguagem que soma outras maneiras de expressar, então o texto não é a referência primordial. E também a gente nunca toma assim muito ao pé da letra, com exceção de A Casa de Bernardo Alba, que a gente teve aqui um mês no Sesc, na Chieta, com esse espetáculo, que era uma montagem onde o texto acontecia, inclusive bastante fiel à dramaturgia de Garcia Lorca, porque achei que era uma coisa tão perfeita, mas com uma cenografia toda que, vamos dizer, reflete a nossa maneira de pensar o teatro, um cenário, bastante cenário, móvel, nada fixo, as janelas andavam, as paredes andavam. Isso foi A Casa de Bernardo Alba, contexto. Mas sempre a nossa referência de montagem, a nossa referência são múltiplas, pode ser da literatura, da música, a gente não tem um compromisso de fazer diretamente um dramaturgo, como nesse ano foi o caso de Garcia Lorca, no caso de A Casa de Bernardo Alba. Então, quando a gente escolheu o Tchekov, As Últimas Flores do Gássio da Cerejeira, é uma peça belíssima, um texto belíssimo, mas a gente escolheu de fazer uma análise do momento, que é começo do século, ele escreveu a peça em 1904. A situação, quer dizer, da Rússia naquele momento. Naquele momento, vamos dizer, a queda da aristocracia brusca e a inversão de valores, vamos dizer assim, inverte os valores. Os camponeses assumem o poder, os novos proprietários surgem, começam a nascer as cidades, aquela zona rural começa a ser toda loteada e esse jardim... Começa a ser de urbanização. E esse jardim, que era um lugar belíssimo, que servia à contemplação, vamos dizer, à ociosidade, uma aristocracia completamente mimada, sem saber trabalhar, ele vai ser destruído, literalmente. Tanto é que, no final da obra do Tchekov, você ouve sombras marteladas, machadadas, derrubando as árvores. É um processo a destruir. E você levando em conta que a floração das cerejeiras dura poucos dias, e você escolher destruir um jardim pleno, a floração é um símbolo visual muito forte, né? É certíssimo. Porque você podia esperar, não, deixa eu passar a floração, quando os cerejeiros começarem a sair desse círculo e começam a preparar... Não, isso eu acho que ele gostava muito da imagem, né? Tchekov valorizava muito a imagem. Eu acho que essa imagem, assim, é muito interessante e ela fala muito, ou seja, Tchekov fala muito sem palavras, apesar de ser um escritor, a imagem tem uma força da palavra. E aí o minotauro e o labirinto. Sim, situações, começo do século XX, começo do século XXI, com problemas de difíceis saídas, né? Que a gente também está vivendo impasses. Eu acho que toda época você vive impasses, mas, assim, você, de uma certa forma, mudança de século significa uma referência, né? No percurso de um século tem vários impasses, mas eu acho que esse impasse social do começo do século XX e esse impasse social da modernidade são diferentes, mas são impasses, porque, se naquela época não sabia como é que ia lidar com essa questão dessa queda, essa derrocada da aristocracia... Essa mudança radical, né? E que eles não trabalhavam, eles não sabiam trabalhar, eles não tinham senso prático nenhum. Então, é assim, uma miséria de uma classe altamente privilegiada em favor de outras assumir no poder, sem nenhum requinte, sem nenhum conhecimento. Tanto é que a morte da família Romanov, que eram os últimos aristocratas, ela foi cruel, porque quem matou a família, inclusive jovem, 17, 18 anos, assim, requintadas, foram pessoas que não sabiam nem matar. Então, assim, tem uma crueldade aí nesse deslocamento, nessa inversão, que causa muito transtorno. E não se sabia para que lado. Pouco tempo depois... Que resultaria disso tudo, né? É, em 1917 surge a revolução, a grande revolução russa, né? Que aí realmente muda o rumo de toda a estrutura social e interferiu em todos os lugares do mundo. E agora eu acho que a gente vive um impasse, que eu acho que é o próprio progresso, né? O que a gente faz com o progresso hoje? Porque você... A gente depende dele, já não é mais a questão de luta de classe, porque acabou. É o dinheiro, você tem dinheiro, você... A classe é o dinheiro, a classe. É o poder da grana agora, né? O poder do dinheiro. Mas, assim, você pode tudo e, na realidade, a gente pode muito pouco. Porque se você não pensar no planeta, você realmente está contribuindo para a falência total. E como você vive assim? Como é que você para uma economia pautada no consumo? Que é um impasse. A gente está no labirinto, né? Realmente. Como é que você abre mão de comprar toda essa tecnologia que envelhece em um ano? Que carinha, né? Disponível. E onde vai a velha? E o que você faz com esse lixo urbano e esse lixo do progresso? Quer dizer, é um desafio muito grande. É um caminho meio sem volta, né? Por mais que tenha muitos ecologistas que estão atentos e muitas pessoas que querem refletir isso. Então, é um impasse. Começo do século XXI, um novo impasse. Eu acho que situações de saídas difíceis é o labirinto. O labirinto, você não sai facilmente. Não é à toa que tem um mito do labirinto, né? Que permanece, é citado em vários momentos, já foi reescrito várias vezes, que é o minotauro que está preso no labirinto. E quem vai lá vai ser devorado. Ele tinha já as vítimas que iam sempre lá. Mas qualquer pessoa que vai se aventurar a matar o minotauro, ele corre o risco de morrer. A não ser que ele tenha um auxílio de fora, que no caso é a Ariadne, né? Que tem aquele fio que ela conduz o personagem, o Teseu, e ele vai lá, entra e sai. Ou seja, ele vai lá no centro do caos... E consegue sobreviver aquilo e sai. É, mas nem sempre. Esse fio é uma entrada, mas uma saída também, né? Você coloca o público, então, nesse labirinto. Então, o público vai viver essa situação de escolha, porque, para começar, quando ele entra no labirinto, ele pode ir em três direções, ou para frente, ou para direita, ou para esquerda. Ele já pode escolher. E quando ele sai, também ele pode sair por... É uma única saída, mas ele tem três corredores que podem conduzir. A partir desse corredor, ele vai chegar a um lugar. Agora, é claro que é um labirinto simbólico. Ele vai sair de lá. Ninguém vai ficar perdido lá dentro. Não se preocupe, eles vão conseguir sair. Vão conseguir sair. Só que, eu estava falando assim, comentando com as pessoas, né? Como que, às vezes, a gente se perde no labirinto? Porque é um lugar que, assim, eu estou aqui, mas para eu sair, eu tenho que olhar para ir. Por onde quer sair, daí por ali. Porque são várias telas de filó, e ali vão ser projetadas imagens. E essas telas, elas acontecem em várias camadas dentro do labirinto, né? Tem uma sobreposição. É, então, se você projeta uma imagem aqui, a cena acontece do lado de fora. Então, você vê tudo como uma neblina. Entende? A maior parte das vezes. Tem momentos que você vê a cena mais nítida, mas muitas vezes você vê através de uma neblina. Que é o que acontece mesmo na vida, né? Quantas vezes você vê uma coisa... Esfumaçada. ...através de um processo que está deformando aquilo, que não está deixando se ver claramente e tal. É isso que eu acho que o labirinto, a gente convive com ele também, sempre, né? Diariamente. A gente tem umas imagens aí, desculpe, Leone. A gente tem umas imagens aí da peça, as últimas flores do Jardim das Cerejeiras. Vamos pedir para lá, para Llanlan. Coloca as imagens aí, BG. Aí a Leone vai explicando para a gente o que está rolando lá. Olha as Cerejeiras. É, Cerejeiras é um mito. Olha as Cerejeiras. Esse é o Minotauro lá, ele já está realmente... É, o Minotauro. Aí nós temos a morte que está presente em vários momentos. A morte. Por exemplo, ali é um enterro, porque tem uma morte prematura, que é uma criança que é a filha da proprietária. Morre... É um rapaz que morre, um menino, né? Que morre aos sete anos de idade, que eu acho que essa imagem prematura também, essa morte prematura, ela simboliza toda a ruptura para o Naturo. As gueixas. As gueixas. Que é um culto da estética, do requinte, que também estão presentes, né? E essas performances, né, dos atores, acontecem ao redor? Sempre ao redor. Esse é em cima. São vários, vários espaços. São vários planos, né? Vários planos. É um caixão de uma criança, que eu acho que a morte de uma criança é sempre trágica. Nossa, é. E tem vários rituais. O Minotauro, ele é sofisticado, porque essa é a Ariadne, a figura da Mediana Ariadne. É a figura do fio, né? Ela está com o fio. Ela tem o fio. E aí são várias imagens. O público está sempre cercado de imagens. E tem uma referência à cultura oriental, um pouco por quê? Na realidade, as cerejeiras, elas são cultuadas pelos orientais. Os japoneses, né? Os japoneses, porque eles associam ao efêmero da própria vida, que a vida é uma passagem, né? E isso é muito bom você pensar. E essa questão da cerejeira, a floração dela ser curta, né? Exatamente. Ela passou o ano inteiro. Passou rápido, né? E assim, é um processo que você floresce e vai embora, né? Além de serem lindas, né? São lindas, né? São maravilhosas. São delicadas, né? Bem japonês, né? Bem japonês. E as gueixas, por associação às cerejeiras, as gueixas, eu acho que é o culto do requinte, da estética, vamos dizer. O belo, claro que o belo é... O que é belo, isso não é outra discussão, mas assim, esse culto de uma verdade, né? Porque eu acho que o... Como diria a Emily Dickson, a verdade e o belo são beleza e a verdade são as mesmas coisas. Então, eu acho que essa questão do belo, eu acho, da verdade, da busca, do requinte, da elaboração, pode ser, não a solução, mas assim, uma condição para se achar uma solução, né? Porque se você não requintar o seu pensamento, a sua percepção, a sua sensibilidade, se você ficar voltado para os seus próprios problemas, não repensar o mundo no sentido coletivo e o outro, você não vai... É abrir mão de muitas coisas estabelecidas e, realmente, isso é requinte. Vocês estão fazendo, começa hoje as apresentações, hoje às nove da noite, sexta e sábado são duas sessões. Duas sessões, umas 19 e outras 21. E no domingo, às 20 horas. E um dado importante é que cabem poucas pessoas nesse labirinto, não mais do que 50. 50 pessoas em cada apresentação. Não pode ser mais. Quer dizer, se lotar tudo, vai dar um... É, a gente consegue as pessoas até comprar e garantir, se tem mesmo, para não deslocar e, realmente, chegar lá. Vamos já dar o endereço, é um teatro coletivo. Sim, que está sendo reformado, está muito bonito, reinaugurado. É, o teatro coletivo fica ali na Rua da Consolação, não estou com o endereço. Ah, está aqui, Rua da Consolação, 1619, fica exatamente em frente ao cemitério da Consolação. Que tal, o Oswald Andrade, já convidamos todos para nos assistir, Tarsila do Amaral. É, é verdade. A turma toda, né? A gente começa muito bem, né? A gente sempre, antes de começar o espetáculo, a gente homenageia alguns mortos, né? E a Tarsila já foi homenageada também, porque nós fizemos um espetáculo que a gente usava a Bapuru. Então, a gente fez uma homenagem a ela. Então, agora, mais um motivo. Está tão pertinho. Está tão pertinho, está tão ali, infeliz. São vizinhos agora? Então, realmente... Tem mais algumas imagens aí dos jardins. As últimas flores do Jardim das Cerejeiras. Vamos lá, Lana, ver mais uns trechos do espetáculo. Começa hoje, quinta-feira. Aí tem sexta e sábado. Duas sessões. E domingo, às 20 horas, Teatro Coletivo, com a da Consolação, 1623, em frente ao cemitério da Consolação. Aí, novamente, a Ariadne com um fio. É um boneco, né? Sim. A gente usa boneco, máscaras, objetos. Várias técnicas. São várias técnicas. As máscaras são aquelas máscaras neutras mesmo, né? As máscaras neutras das geixas, né? Das geixas, tá. E essa música que a gente está ouvindo aí ao fundo do... A música é toda uma música antiga, vamos dizer. A gente pegou músicas antigas, bizantinas. Tem sons de baleia, que são sons... Baleia. Baleia. É um som muito interessante, porque parece... E, assim, o vídeo, ele não está... Vamos dizer, a peça não tem uma fidelidade ao século XIX ali. São implosões, também de plébios. Que é a ruína, né? Da época que a gente está vivendo. Você tem várias referências, assim, olha, né? Múltiplas referências. Múltiplas referências. E muitas projeções também, né? Muitas projeções, tanto tem a família Romanov, que aparece, né? Tem os prédios, tem peixes, tem flores. Então, realmente, tem uma multiplicidade de informação. Nossa, e essas referências, você está citando essas referências pra gente, mas pra quem vai... O público leigo que vai no espetáculo, ele consegue identificar essas referências, assim? Sim, eu acho... Que fazem uma introdução, alguma... Bom, a gente tem um programa que fala um pouco como se fosse a estrutura. Eu, vamos dizer, eu tenho uma estrutura. Tem esse enterro, tem a presença da morte, né? E tem a presença das gueixas. E, vamos dizer, tem uma... Algumas setas. Indicativas, tá? Porque a gente deixa o público fazer leitura, mas... Sim. Como a leitura, vamos dizer, as imagens, a gente deixa que a pessoa faça esse filtro a partir da própria acessibilidade. Não é um discurso linear, ou seja, lá não vão ver a história do Jardim das Cerejeiras. Por isso que a gente chama uma livre interpretação do Jardim das Cerejeiras. Uma livre adaptação também. Adaptação. E as últimas flores? É, a ideia é a gente colocou apenas esse as últimas, que chamam o Jardim das Cerejeiras. Mas as flores, vamos dizer, o Jardim das Cerejeiras, é importante lembrar que ele está florido. Então, quando ele é... As Cerejeiras estão ali, a gente vê na cena. Exatamente. E quando elas são cortadas, elas estão em plena floração. E o comentário dos personagens na obra é assim, poxa, mas que Jardim belíssimo. Uma propriedade enorme, extremamente ociosa, que reflete aquele desequilíbrio de privilégios, né? Porque a... Aquela vida ociosa... Ociosa e plena de requinte, enquanto que havia realmente uma diferença de classe. Era um abismo entre as classes sociais. E a classe mais pobre não tinha onde dormir, não tinha descalçado, dormia no chão, alimentava muito mal, ainda tinha castigos corporais. Então, assim, não tinha como não ter uma ruptura e não... Não havia uma reação a isso, né? Não tinha como, né? Isso aconteceria, né? Isso aconteceria como aconteceu, né? Assim, um pouco mais na frente, já estava fomentando isso tudo, essa situação. Ele, Tchekov, que na realidade, ele antecipa essa crise social com essa obra, que é um artista... Barbaro.